Música Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Quero saber A soledão tá ali na sala Enfoiando pra sair E o coração dando porrada Enfoiando pra trair Diz você Diz o que vai ser da gente agora Oh, meu amor, deixa eu ir embora Diz, diz Diz